Será aí mesmo, viu? Neste lugarzinho aí, aonde você está, aonde você se reside, aí aonde você mora, nesse mesmo endereço, nessa mesma casa, é o que Deus preparou para fazer sobre a tua vida. Você vai começar uns novos projetos, porque daí, daí de onde você mora, vai sair muitas coisas boas, viu? Aí você vai ter uma grande surpresa, Deus vai fazer um reviravolta bem nesse lugarzinho aí, e você vai ver que Deus é Deus e Ele é fiel, Ele tem promessa para você. E nesse lugar, por que aí, pastor? Porque aí foi aonde você mais foi humilhada, aonde você mais foi envergonhada. E no lugar da sua humilhação, da sua vergonha, é que você terá dupla honra de Deus. Deus vai te usar aí mesmo, aonde as pessoas tanto quis pisar em você, te julgar, te condenar, é aí mesmo que Deus vai mudar totalmente a sua estrutura financeira e vai mostrar para todos que Ele é Deus na sua vida e que Ele é fiel para cumprir tudo o que te prometeu. Então, quem te humilhava, quem te envergonhava, vai se humilhar e também vai se envergonhar para se aproximar de você, só que você não vai querer para a tua vida pessoas que vieram ao longo do que você possuiu. Você quer para a tua vida pessoas que estenderam as mãos quando você mais precisava, no momento de vergonha, desprezo, humilhação. Então, é aí que você se constrói as verdadeiras amizades. Então, o que vier depois da tua honra não será um amigo suficiente. Deus permitiu o vale, Deus permitiu humilhação e até mesmo a vergonha para você abrir os olhos e saber quem realmente é e quem não é, quem deve fazer parte da tua vida e quem não deve. Então, neste lugarzinho aí, aonde você se reside, aonde você mora, nesse mesmo endereço, você será honrada por Deus. E no lugar da sua vergonha, do seu desprezo, você terá dupla honra de Deus. Tu crê nisso? Tu toma posse? Tu crê e toma posse? Curte esse vídeo, escreva nos comentários, eu tomo posse e compartilhe.